Música Havendo número legal, saiu a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, cumprimentando o deputado Tandes Vieira, deputado Guilherme Della Arolli, deputado Thiago Rangel, deputado Brazão, deputado Alan Lopes, deputado Daniel Librelon. Bem, agradeço a presença de todos, o que demonstra aí o vigor da comissão. O que está em pauta é apenas a formalidade de retomada, agora no calendário legislativo, dos trabalhos da comissão. O intuito é que a gente possa aprovar, ainda mais com esse quórum tão qualificado, a continuidade dos trabalhos da comissão, remeter à decisão aqui do colegiado para a presidência e, a partir daí, a presidência levar ao plenário para que o plenário aprove a continuidade da CPI. Faço aqui uma breve síntese, porque nós iniciamos os trabalhos, como havíamos combinado no nosso plano de trabalho, pela questão do serviço concessionário de gás. Tivemos três ou quatro oitivas aqui com a empresa, com algumas empresas também que participam desse serviço no Rio de Janeiro. Identificamos o problema crônico, que já era notório e sabido por todos, mas da questão dos postos de gasolina, com a dificuldade de ligação do gás GNV. Além disso, o serviço de expansão de rede, não nas bases contratuais, mas por via terrestre, por caminhão, por uma outra modalidade além daquela que está prevista no contrato de concessão. Então, identificamos algumas potenciais fraudes, fizemos uma diligência externa, enfim, avançamos no início desse deslinde das questões relacionadas ao gás. Logo depois, na sequência, vieram os problemas relacionados à energia elétrica, à crise energética. Tivemos uma boa audiência aqui com a representação das duas comissões, das duas empresas concessionadas. Há um trabalho que deve ser, ao meu ver, fortalecido por parte dessa CPI, que é o acordo com a entidade, o ente nacional, para que a gente possa ter mais autoridade aqui no Rio de Janeiro para fiscalizar os serviços de eletricidade. E, nesse meio do caminho também, já avançamos algo relacionado a transporte, na medida de que chegamos perto do Detro ali, o que foi desvendado, em parceria com a comissão presidida pelo presidente Alan Lopes, de desordem urbana, no que diz respeito àquela bagunça, para não dizer outra palavra, que está no Detro, e que, pasmem, para nossa surpresa, o contrato de rebote foi não só revigorado e aditivado, e mais alguns milhões de reais. Ou seja, a pouca vergonha ali, que foi deslindada por essa comissão, continua. Aliado a isso, a gente tem, enfrentando alguns problemas relacionados a barcas, além daqueles crônicos problemas relacionados à supervia, conseguimos, numa audiência pública aqui, uma vitória no que diz respeito à AG Transp, que ganha maior vigor com a assunção do presidente Adolfo Konder à presidência, que, eu diria, dentre outras razões, foi uma obra da CPI também. Ou seja, foram algumas realizações, numa CPI que avançou bastante, já tem bastante documento coletado, mas, pela amplitude do tema e pela quantidade de serviços delegados e pela quantidade de problemas que a gente tem, não há outra saída que não a renovação. E eu diria que uma renovação de outra que poderá ser possível ainda, porque tem muito trabalho pela frente. Então, o primeiro ponto que eu coloco em deliberação, antes de ouvir os colegas, é esse, a renovação dos trabalhos da CPI, e depois, aqui, que a gente possa fazer um... ouvir a todos, para que a gente possa delimitar aqui um novo fluxo de trabalho. Então, nesse sentido, coloco logo a deliberação, a prorrogação dos trabalhos da CPI, como vota o deputado Daniel Librelon. Favorável, senhor presidente. Deputado Tândio Vieira. O ato favorável, presidente. Deputado Alain. Favorável, presidente. Deputado Brazão. Favorável, presidente. Deputado Tiago Rangel. Favorável. Deputado Guilherme de la Rolme. Favorável. Eu também favorável, então, por unanimidade, aprovado a prorrogação dos trabalhos, para que seja encaminhado à mesa diretora e possa ser submetido ao plenário. Ato contínuo, vou passar a palavra aqui aos deputados, para que façam uso da palavra, saudando a todos mais uma vez, e agradecendo o apoio incondicional em todos os momentos mais críticos dessa CPI, a presença sempre marcante aqui, uma CPI sempre com um quórum, sempre com força para deliberar e com o apoio dos colegas nos embates que tivemos aqui. Então, agradecendo mais uma vez, passo a palavra um a um, para que a gente possa também fazer um apanhado do que os colegas também pretendem, para que seja o plano de trabalho que ações a gente vai tomar de agora em diante. Deputado Daniel Librelon. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os membros dessa CPI. A extensão de mais um prazo dessa CPI, ela é grande e também de suma importância, senhor presidente, porque nós conseguimos enxergar e detectar e comprovar o que verdadeiramente a gente já tinha noção, que as irregularidades não só de um órgão a ser fiscalizado, mas de muitos outros que serão aqui por essa CPI, eu acredito que o prazo está sendo muito curto diante das grandes investigações e diante de todos os laudos que a gente tem alcançado diante dessa CPI. Então, eu quero aqui fazer coro na fala da sua, da vossa excelência, diante da prorrogação dessa CPI e também se colocar à disposição dos nossos colegas para que possam fazer também o uso da palavra aqui através da nossa relatoria e apresentar um resultado e uma relatoria detalhada diante de todos os órgãos, de todas as prestadoras de serviço do Estado do Rio de Janeiro, que tem sido particularmente uma vergonha. Aqui, já antecipando a informação que houve uma renovação de um contrato com um aditivo de um valor acima do que já estava diante de um serviço prestado envergonhoso ao nosso Estado, à população fluminense, está aí mais uma razão pela qual que devemos triplicar, não é nem dobrar, é triplicar a nossa atenção e a nossa investigação sobre todos esses fatos que estão explícitos e vamos trazer à tona diante dessa CPI. Obrigado. Obrigado, meu irmão deputado Tante Vieira. Presidente, bom dia. Iniciar cumprimentando todos os colegas, em especial o nobre deputado Alan Lopes, que fez aniversário essa semana. Velhinho. Dizer que o senhor está com um band-aid aí muito fofo. Bonitinho, né? Não está combinando muito com o senhor, mas... Os brutos são sensíveis. Espero que o curativo dê resultado o mais rápido possível. Queria parabenizar a vossa excelência pela condição dessa comissão e dizer, presidente, que, na minha opinião, a prorrogação é necessária e acho que essa comissão precisa continuar se debruçando sobre a questão da Light e da Enel. A gente fez essa reunião aqui que o senhor citou no mês de dezembro, eu acho. As diretorias das duas empresas estiveram aqui e disseram claramente que estavam confortáveis, confiantes e preparados para o verão. E o que a gente viu na sequência, logo na semana seguinte, foi uma tragédia, um monte de lugar faltando luz e faltando água de novo, por conta de problemas da Light e da Enel. E eu acho que isso não pode ficar barato. O cara vem aqui e fala o que quer e... E, na linguagem popular, enrola a comissão e ganha tempo e volta para casa e acha que acabou. Acho que as coisas têm que ter consequências. Acho que a gente precisa convocar novamente as empresas, no mês de março, se for possível. E queria fazer uma sugestão de caminhamento, que a gente solicite uma reunião junto à presidência da Enel, em Brasília, ou que a gente envie uma comissão de deputados até lá, ou se o presidente da Enel puder vir ao Rio e preferir se reunir com a gente aqui. Mas que a gente faça essa reunião com a Enel, deixando uma manifestação clara dessa comissão, contrária à renovação dos dois contratos da Light e da Enel, que estão sendo negociados. A gente fica sabendo pelo jornal que essa negociação já está acontecendo e daqui a pouco a gente vai ser surpreendido com o jornal dizendo que os contratos foram prorrogados por mais de 30 anos e a gente não tomou medida nenhuma. Então, acho que a gente precisa dar essa demonstração clara. A Light está em recuperação judicial, claramente, com a operação dela comprometida. A Enel tem uma orientação do acionista e controlador, que é o governo da Itália, de remeter o maior lucro possível para ajudar no déficit fiscal do governo da Itália. Então, isso está comprometendo a operação também, cortando os custos, cortando as equipes. Então, essas duas empresas, na minha opinião, não podem continuar e a CPI precisa deixar um recado claro de que essa é a posição, se for a posição majoritária dos membros da comissão. E, aproveitando essa oportunidade, a gente pode tratar mais uma vez do convênio com a Genest, que, como o senhor bem destacou, é um dos pontos fundamentais para aumentar a possibilidade de fiscalização e controle do governo do Estado nessa operação que é tão importante para a gente. Perfeito. Obrigado, deputado Tandes. Deputado Allan Lopes. Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas parlamentares. Presidente, primeiro eu quero parabenizar a atuação de todos os membros da CPI no ano que passou. Foi muito importante, como o senhor bem disse, uma CPI extensa, que abrange diversos temas. Eu sei que muita gente está aguardando a conclusão de temas espinhosos, como é a questão, por exemplo, do Detro. Mas eu quero aproveitar também para dizer que acho que mais do que nunca chegou o momento de nós trazermos a CPI a Águas do Rio. uma vergonha, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, uma concessão nova, que não tem respeitado de maneira nenhuma o cidadão. Todo santo dia eu recebo reclamações de pessoas que recebem contas de 30 mil, 20 mil, 15 mil. E o pior, estão colocando, sem nenhum critério, o nome das pessoas no Serasa, no SPC. Uma vergonha que está acontecendo. Fora isso, um contrato mal feito, um contrato que não estipula, por exemplo, que tipo de investimentos a empresa deve fazer. É um contrato vago, amplo, só fala em valores. Até agora não houve nenhum investimento daquilo que se esperava da companhia e todo esse absurdo que eles estão fazendo com a população do Rio de Janeiro. Então eu acho pertinente, eu sei que nós temos muitos temas a tratar, mas em resposta, inclusive, ao povo do Rio de Janeiro, nós devemos trazer aqui Águas do Rio para que se expliquem sobre esse e outros temas que nós já temos informações, temos documentos. E eu acho que, mais do que nunca, é importante dar esse esclarecimento. Então eu gostaria de contar com a colaboração da CPI para que pudesse, no mês de março, trazer aqui a Águas do Rio para dar esclarecimento junto com a CEDAI, junto com a IGUAR, que é outra companhia também. Então é importante tê-los aqui para que possam esclarecer a população do Rio de Janeiro e acabar de uma vez por todas com essa vergonha, porque nós não estamos falando de pessoas que podem pagar. Tem muita gente assalariada, pensionista, que está desesperada recebendo contas de 10, 15 mil reais com nome negativado. Coisas absurdas, a gente precisa esclarecer isso. Era isso que eu queria falar. Presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado Alain. Deputado Brazão. Bom dia, bom dia, presidente. Bom dia a todos os parlamentares que estão aqui, que representam a CPI. Bom dia a todos os funcionários, assessores. E é como o Alain falou, e o nosso nome Daniel Libreirão, e o Tande, a respeito disso, porque naquela CPI que nós tivemos aqui, nós tivemos um representante deputado federal, que eu não gostei da retirada do valor da gente aqui como representante do Estado. A gente representa aqui o Estado, nós não somos boy dos deputados federais, nós somos representantes do Estado. As pessoas, a gente convive todos os dias aqui, de segundo a segundo o nosso Estado. eles estão em Brasília, representando o nosso país. Isso é muito importante, eles representam o nosso Estado, defendendo as causas todas aqui do nosso Estado. Mas nós temos o mesmo direito, como o Tande falou, de ir lá em Brasília ou convocar diretamente, como o Daniel falou, convocar diretamente, que vem aqui a Anel, porque quem bate na porta da gente todo dia são as pessoas, como ele falou aqui, que pagam valores absurdos, tanto com energia, como falou, aposentadas também, que não têm condições. São relógios que não são fiscalizados, são relógios que funcionam com uma velocidade muito maior, entendeu? As contas que tem, muitas vezes as pessoas estão viajando, e quando chega a conta é mais cara do que ele estivesse indo à casa dele, a conta chega, é um absurdo. Então é isso que nós temos que ter, essa responsabilidade a nós, como deputado aqui, como vocês também na época foram fiscalizar, os deputados foram fiscalizar os postos de gasolina, acharam muitas coisas erradas lá, comprovadas, que é diferente daquilo que as pessoas falam, que muitas das vezes chegam informações que são informações não concretas, mas vocês foram lá e concretizaram que existia, as fraudes, e isso não pode acontecer no nosso Estado, porque senão a gente vira a mesma CPI passada, aquela CPI que fez os acordos, e aí a gente vai pagar um ato de novo, porque o povo fala isso, o povo julga, o povo não julga um deputado, o povo julga todos os deputados, tudo no mesmo saco. Então nós temos que ter aqui respeito com a nossa população, é isso que eu peço, nosso nobre deputado, presidente aqui, vice-presidente, relator, que a gente tenha responsabilidade para que a gente possa representar essa CPI aqui, que a gente possa estar ajudando os empresários, as pessoas que estão tendo, como você mesmo, o presidente trouxe aqui, um cidadão empresário, que anos e anos que não conseguia, porque não entrou no jogo, então isso aqui não tem jogo, a gente tem que ter o que é dar o melhor para eles, que eles dão emprego, e eles que sustentam o nosso Estado, eles sustentam a gente aqui, que pagam nossos salários, então nós temos que ter respeito a essa população, e a minha família sempre teve isso aí, como vejo aqui o meu deputado aqui do meu lado, Tiago, sempre procurando, preocupado pelo seu município de campos, sempre a preocupação, cada um tem a preocupação nos seus municípios, responsabilidade, e não podemos cair na mesma historinha, passadas como as CPIs passadas fizeram, a gente tem que fazer essa cobrança, como você falou também da água do Rio, muito importante a água do Rio, porque não é só no Rio de Janeiro, em todo o município está acontecendo esse problema, o problema de água dessa contratação, que a gente, como você falou, não sabe como é que foi feito, como é que foi o acordo, como é que não foi, e tem que estar tudo dentro do contrato, o que eles têm, qual o prazo que eles têm de entrega, de melhorar o nosso estado do Rio de Janeiro, muito obrigado. Obrigado, deputado Brasão. Passar a palavra ao deputado Tiago Rangel, que me junto. Presidente, primeiramente, queria agradecer a Deus por estar nos permitindo mais um dia de trabalho, quero aqui parabenizar os meus colegas, membros dessa CPI, de outras CPIs, inclusive a do Alain, que envolve o Detro, Alain, e eu não pude participar daquela audiência pública, mas a próxima eu vou participar com vocês. A gente sabe que existem muitas coisas obscuras no transporte público do estado do Rio de Janeiro, e eu tenho muito a contribuir com a população do estado do Rio de Janeiro. em especial, quero parabenizar o meu irmão, o meu amigo, o presidente dessa CPI, que vem conduzindo de forma de forma muito assertiva essa CPI, de forma democrática, e desde quando nós tomamos posse, eu me identifiquei muito com o Rodrigo Amorim, e a capacidade, a sua capacidade aqui à frente do parlamento, a sua experiência, eu tenho aprendido muito contigo. E dizer também, sobre, voltando àquela questão do gás, a gente precisa fazer, inclusive, reuniões só deputados. Vou juntar os colegas deputados para uma reunião, vou mostrar como está sendo feito, como foi feita essas operações de lesões, e quem foi lesionado e quem não foi. Eu acho que a gente tem que chamar aqui essas pessoas que, teoricamente, possivelmente, a gente não está afirmando nada, mas pode estar aí envolvido em uma série de formação de quadrilha, porque quem furta gás, ele está roubando. Então, eu acho que esse tema vai ser um tema que a gente vai debruçar sobre ele e a gente vai ter muitas coisas para ser esclarecida em relação a alguns empresários. Deputado Guilherme Delaroni. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Eu fico muito feliz de poder participar dessa CPI como vice-presidente. Agradeço a confiança de todos. A condução do meu presidente, meu relator, eu tenho certeza que fará um extenso, terá um extenso trabalho nessa relatoria, mas, de coração, espero que essa CPI dê frutos, que a população, ela já não aguenta mais conviver com tantas sacanagens que essas, essas empresas detentoras dessas concessões têm feito com a população do estado do Rio de Janeiro. Então, na certeza que a gente vai ter muito trabalho aqui, e que dê frutos, e que a gente possa, até que, possa fazer eles perder a concessão e participar de uma outra concorrência porque dê chance a outras empresas de ganharem a concessão aqui para que possa melhorar os serviços aplicados para essas empresas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Delarola. Então, um apanhado aqui, fico feliz que todos os deputados falaram sobre todos os serviços concessionários. Fazendo um breve resumo, o deputado Tandi fala de todos os serviços, mas mostra uma preocupação legítima em relação ao serviço de energia elétrica por conta dessa audiência recente nossa em dezembro e os problemas que a gente enfrentou no verão. Claro que as duas concessionárias tiveram problemas relatados, gravíssimos. A gente teve, no caso do Rio de Janeiro, aqui, o tema, o momento mais crítico que perdura até agora que é a questão da Ilha do Governador, Aeroporto Internacional, mas, sobretudo, os municípios do interior do Estado sofrendo muito com a Enel. Vários colegas parlamentares aqui de diferentes bases eleitorais questionando quando faríamos audiência, relatando problemas com a Enel. E aí fica uma sugestão de encaminhamento, até para otimizar o tempo e a gente poder ser mais preciso, dividir a data da audiência, cada uma na sua e com a sua empresa. Então, eu fazia uma com a Enel, por exemplo, primeiro e depois, na sequência, fazia uma com a Light, se todos estiverem de acordo. Eu acho que é mais produtivo, porque a gente também fez audiências muito longas, o tema é vasto mesmo, a gente fez audiências muito longas, talvez se a gente delimitar as pessoas a serem ouvidas, a gente consegue mais objetividade. Então, se todos estiverem de acordo. E são lugares diferentes, São lugares diferentes, realidades diferentes, certamente outros colegas, deputados e deputadas estarão presentes aqui também, enfim. Então, a minha sugestão é essa, seguindo aqui, até para dar continuidade, a gente fazer, uma vez renovado o trabalho da comissão, a gente já botar no plano de trabalho, fazer uma primeira audiência com a Enel, se todos estiverem de acordo, resente atendido pela Enel ou pela Light? Pela Enel. Fazer primeiro com a Enel, chamando aqui a presidente, a diretoria da Enel, sem outros personagens serem ouvidos, para mais uma vez aqui a gente questionar agora, de forma objetiva, quais foram os saldos desse verão, o que eles fizeram de concreto. E aí, depois, na sequência, a gente marca a ida à Brasília ou a vinda do representante da Enel aqui, mas acho que a primeira com a Enel, se todos estiverem de acordo, acho que é um bom caminho. Na segunda, atendendo aí a solicitação do deputado Tiago Rangel, e eu acho importante, o Brasão também falou disso, fazer uma reunião fechada só nossa, para a gente fazer o apanhado do que foi ouvido com a Enel e já traçar a estratégia para a próxima oitiva. Seguindo esse caminho, o deputado Tiago Rangel fala de algo relacionado ainda com o gás, como a gente já iniciou os trabalhos, acho que é pertinente fazer uma oitiva, mas também deixando conciso, chamar de volta a presidência da Nátor de aqui, sem outros atores, ouvir dela de novo, só que agora sem apresentação da empresa, sem mais delongas, e direto ao ponto do que a gente definir como estratégia nessa reunião fechada, e ouvir dela e a partir daí traçar as estratégias de quem a gente chama. Se chama de novo as agências, se chama a delegacia de crimes de serviços delegados, se fala com algum cliente, consumidor, ou parceiro da Nátor, como a gente ouviu anteriormente, mas acho que uma reunião agora na retomada dos trabalhos com os prepostos das empresas é um caminho. Então vou botar aqui como terceira agenda a Nátor. A quarta agenda, sugestão do deputado Alan Lopes, é ouvir as empresas de concessionárias de água e esgoto. E aí eu inverto a lógica, como a gente não ouviu ainda as empresas de água e esgoto, e eu tenho convicção que a primeira vinda deles aqui será a apresentação, a gente pode comer, avançar nessa etapa e fazer uma reunião ampla para todas as concessionárias, aí cada um fala por 15, 20 minutos, faz a sua exposição e depois a gente deixa o trabalho mais específico em cada concessionária. Então nessa terceira sobre água, chamar todas as concessionárias Iguá, Águas do Rio, Sedai e aquelas concessionárias da região dos lagos. A gente tem o caso lá em Cachoeira de Macacu, por exemplo, que é uma cooperativa que faz serviço para uma das concessionárias e já teve problema relatado também pela comissão. Então chamar todo mundo relacionado a água e esgoto, a gente tem uma visão panorâmica do tema e a partir daí afunila em cada caso. E vou botar no quinto, como foi citado também pelo deputado Thiago, deputado Brasão e por mim e pelo deputado Alain a questão do transporte, a gente possa fazer uma quinta reunião ouvindo a AG Transp, já sob a nova presidência do presidente Adolf Kohn, para relatar o que ele já viu de panorama, o que ele já colocou ali de processo que estava paralisado e processo regulatório que estava paralisado e que a gente possa chamar nessa oportunidade também a presidência do Detro, que o presidente nunca teve conosco. Então eu acho que é importante estar presente nesse momento e a gente assim delimitar as cinco próximas agendas uma vez aprovada a prorrogação. E a partir daí obviamente que tem os desdobramentos. Eu estou fazendo aqui cinco datas e é claro que a gente realinha aqui o plano de trabalho. Se todos estiverem de acordo, a gente pode seguir nessa forma. Deputado Alain. Só se uma sugestão se me permite. Lógico. nessa esteira do gás eu acho que a gente deveria ouvir melhor que nós não tivemos oportunidade de ouvir anel gás. Importante trazer anel gás aqui. Mas na mesma audiência? Não, aí como vossa excelência achar melhor... Acho que a gente poderia fazer separado. Pode ser separado. Sim, perfeito. Então fica aquele negócio que a gente viu aqui, um empurro do outro. mas anel gás tem muita coisa a explicar que não foi explicado na última vez que eles estiveram presentes aqui. Se o senhor aceitar a sugestão. Vamos, lógico. Já fica no desdobramento do serviço concessionário de gás. Deputado Tandes. Presidente, só para confirmar se no seu roteiro está uma reunião para a Enel e uma para a Light também. Sim, sim. Na sequência a gente fazia com... Aí volta, na rodada de volta a gente retoma elétrica de novo dessa vez fazendo com Light e aí já parte para os desdobramentos tanto de uma eventual pauta com a Enel Gás ou outra empresa e também com os desdobramentos já de água e esgoto. Então acho que esse é um bom caminho. Claro que está sujeito a alterações até porque no segundo encontro a gente vai ter uma reunião fechada que a gente pode remodelar. Mas a princípio a gente pode retomar até demonstrando o vigor da comissão que está olhando de forma bem holística para todos os serviços. E obviamente sujeito com quem tem pele surgiu algo novo surgiu uma ocorrência teve um problema como teve um problema crônico no verão. A gente inverte e chama emergencialmente faz uma deliberação aqui de urgência e retoma o trabalho de outra forma. Mas considero que seja pertinente diante do que os colegas falaram. Então diante disso coloco em votação esse plano como vota deputado Librelon favorável deputado Tandio Vieira favorável deputado Alan Lopes favorável deputado deputado favorável deputado Thiago Rangel favorável deputado Guilherme Delarolle favorável eu também favorável então por unanimidade aprovado o novo plano de trabalho e já aprovado também a vinda desses personagens desses atores que a gente mencionou porque não dá para definir data eu não sei quando será a publicação de continuidade dos trabalhos da CPI. a gente fazendo isso já pode marcar imediatamente para terça-feira subsequente a primeira reunião mas já está definida qual será a sequência então alguém quer fazer uso da palavra? não havendo quem queira fazer uso da palavra aprovados os temas deliberados fazer o encaminhamento o mais breve possível para a mesa diretora também vou despachar pessoalmente com o presidente Rodrigo Bacelar que aliás aqui faço um registro tem sido um grande entusiasta e apoiador dessa comissão o presidente Rodrigo Bacelar andou sendo procurado por algumas pessoas querendo falar em nome de algumas empresas querendo falar em nome de associações e a todo momento que a presidência da casa foi procurada para falar sobre o tema pertinente à CPI o presidente foi muito ético conosco e não conversou com ninguém disse que procurasse a própria CPI ou que aguardasse o momento adequado para falar nas audiências então isso dá força dá vigor mostra que o nosso trabalho está totalmente alinhado com a presidência e com os demais colegas também a gente ter recebido o apoio dos colegas parlamentares não só aqueles membros da CPI mas outros colegas também que tem confiado no trabalho inclusive no que diz respeito à questão da luz que é uma questão sensível é uma questão que tem apelo eleitoral que tem necessidade de se dar uma resposta sobretudo para as suas bases e os deputados e os deputados dessa casa tem sido muito éticos conosco também de não assumirem protagonismo direto porque teriam legitimidade para isso através dos seus próprios mandatos mas tem confiado no trabalho da CPI uma resposta então faço aqui termino fazendo as palavras minhas as palavras do deputado brasão que a gente não pode ser mais uma vez uma CPI uma iniciativa nessa casa que faz muita fumaça mas não tem efetividade a gente precisa ter um relatório certo como já demos alguns resultados falei aqui inicialmente e tenho convicção que a gente vai caminhar para dar resultados ainda mais satisfatórios e concretos em cada serviço concessionado no Estado obrigado a todos está encerrada a sessão vamos com tudo despachar com o presidente e ver se já na próxima terça-feira mais tardar na outra a gente já consegue retomar os trabalhos obrigado tchau